Olá galera, beijo meu nome é meu Matheus, até a semana desse vídeo no canal, bom galera, nós vamos ver o seguinte, é, quem foi algum de vocês que deixaram 42 inscritos, tá de sacanagem, com minha cara, eu quero saber quem, quem foram, quem foi, algum, quem foi o responsável de tudo que desativou, que deixou meus inscritos até 42, eu quero 40, 50, 50, 50 inscritos, mas algum de vocês desativou e deixou 43 inscritos, bom galera, para quem vocês não me conhecem, ou com vocês com alguma coisa, alguns inscritos, né, da moda, galera, eu tô querendo, eu ajudo, eu ajudo qualquer, qualquer uma pessoa no canal do YouTube, tá aqui, pouco inscritos, galera, por favor, ajuda qualquer uma pessoa, pelo pessoal de pouco inscritos, isso é um absurdo, é um absurdo isso, galera, tá bem, não tô brigando com vocês não, galera, não tô, não tô brigando com vocês não, é aquela que eu não tô brigando, é aquela que eu não tô brigando com vocês não, bom, é, se algum de vocês deixam a liga, desativou, desativou meu canal, desativou meu canal, coloca, por favor, coloca, 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 por favor, com até 40 inscritos de conta, ter inscritos de volta, porque vocês não, porque vocês não gostam dos meus vídeos, galera, eu gravo meus vídeos legais, recebo com alguns vídeos, eu faço meus amigos mesmos, galera, por favor, eu faço amigos mesmo, galera, por favor, eu fiz parte 1 desse aqui, parte 2, agora eu vou fazer esse parte 3 é esse aqui, isso é um absurdo isso, galera, Para que vocês não conhecem, por favor, coloquem 43 inscritos, ou 44, ou 44 dado mesmo, ou 44 dado menos, é isso, bem, enfim, espero que vocês tenham gostado, se vocês não tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no canal para compartilhar, assinem o vídeo, eu vou gravar um vídeo legal, mas se algum de vocês desativar meu inscrito, mano, eu vou mandar meus inscritos denunciarem você, que estivesse me escutindo, presta bem atenção, gente, eu vou assistir mesmo, me escutindo, que desativou, 4 e 3 inscritos, eu vou divulgar, vou te denunciar, mandar meus inscritos denunciarem, qualquer dos meus amigos, falou galera, falou, se tiver me escutindo aí, o cara, vou te denunciar, falou galera, Espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no canal para que eu vá tirar as notificações, eu vou gravar um vídeo maneiro e legal, é sério, galera, eu vou gravar meu próprio vídeo, eu vou ter que, galera, se eu troco foto no perfil ou no troco, essa é a foto aqui no meu canal, bom, enfim, peço para vocês a todos, falou, até o próximo vídeo, falou, e tchau! Tchau!